Não são só os donos de casa que estão tendo que se desdobrar para conseguir colocar o arroz na mesa. Os proprietários de bufês e restaurantes também estão enfrentando dificuldades para manter o cardápio dos clientes com o mesmo preço de antes. Não foi difícil achar Terezinense reclamando do preço do arroz. Um absurdo o arroz. Arroz que era de 15, 16, está de 30. Eu comparo R$ 75, um farro de arroz de 30 quilos. Ontem eu paguei de 130 e pouco farro de 30 quilos. Segundo o IBGE, o preço do arroz cresceu 19,5% neste ano até o mês de agosto. O aumento ocorreu em todas as regiões do país, chegando a uma alta de 27,8% em Salvador. Já de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, o alimento comprado dos produtores pelas indústrias ficou 30% mais caro só em agosto. A alta está ligada à valorização do dólar. Além disso, a safra de arroz neste ano caiu, ao mesmo tempo em que a procura no país pelo produto cresceu durante a pandemia do novo coronavírus. Jordana abriu um restaurante em março, bem no começo da pandemia. Ela chegou a comprar um quilo de arroz por R$ 3,00 no primeiro trimestre. Hoje, o valor já passa dos R$ 5,00. O que a gente tem feito? Diminuído a quantidade de arroz dos pratos, especialmente quando o cliente já diz que não come muito arroz, né? E misturando, por exemplo, com batata palha, fazendo arroz a grego, arroz com cenoura, fazendo com frango, até com a própria carne de sol, né? Para dar aquela imagem de que tem mais arroz, né? E dar mais saciedade também para o cliente. Despensa cheia, sim, vale ouro. Até porque não foi apenas o arroz que teve aumento no preço nos últimos meses. A gente também tomou aquele susto com o feijão, principalmente feijão preto, que subiu muito de preço. A embalagem das quentinhas também subiu de preço, um aumento de 60% de um lote para o outro, que foi uma surpresa muito grande para a gente, uma má surpresa, né? E outros produtos, como a carne também, que tem aumentado muito. Pelo visto, o jeito é ter paciência e esperar que os valores não aumentem ainda mais. Tá difícil. Se as coisas não melhorarem, se as coisas piorarem, eu não sei nem o que vai acontecer. Porque eu acho que não pode ficar mais pior que isso. Pode? O pior é que o arroz faz parte do cardápio básico da mesa de todo brasileiro, né? Como disse aí na reportagem, o jeito é ter paciência.